Você já ouviu falar da Chave da Cidade, obviamente, né? Agora, o que eu não sabia é que além de estar presente no Carnaval para abrir os festejos, ela também é presenteada a algumas pessoas como uma honraria muito interessante. Vamos dar uma olhada no VT e a gente fala sobre isso aqui. Vamos. Você sabe o significado da Chave da Cidade? Aqui em São Paulo, normalmente acompanhamos a tradição da entrega da Chave da Cidade pelo prefeito para o Rei Momo, eleito pela Corte de Carnaval como governador da alegria durante as festividades. Mas a Chave da Cidade também é uma honraria simbólica que é entregue a personalidades ilustres ou para pessoas que realizaram coisas importantes para o progresso de uma cidade. Vamos saber mais sobre essa curiosidade agora no Revista da Cidade. Vamos entender um pouco mais sobre essas simbologias tão interessantes. Quem está com a gente aqui é o Douglas Nascimento, é jornalista e editor-chefe do site São Paulo Antiga. Seja bem-vindo ao Revista. Muito obrigado. Tudo bom? E ela está aqui para a gente ao vivo e a cores no estúdio. A cores não, porque é uma corção, um dourado, envelhecido, lindíssimo, né? Exato, exato. Conta para a gente qual é a origem da Chave da Cidade. Bom, a Chave da Cidade, ela começou a ser dada para o Rei Momo, né? Durante as festividades, a abertura do Carnaval, né? Ele recebe simbolicamente a administração da cidade, pode dizer assim, né? Ele passa a ser, não o prefeito, mas como foi dito ali, o governador da alegria, né? Isso é uma tradição que tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, em outras cidades onde o Carnaval de Rua é celebrado, né? E ela acabou tendo, além dessa função do Carnaval, a função de homenagear pessoas, paulistanos ou não, que são relevantes para a cidade ou que fizeram algum trabalho importante e que são reconhecidos pelo público, né? Tanto na esfera política como cultural, artística, que eles recebem essa chave. Recebiam, né? Hoje já não é mais o usual. Hoje eles colocam mais como cidadão, título de cidadão, né? Isso, hoje é um diploma, o título de cidadão. Tá, então a chave já não se usa mais. Mas antes era usada essa aqui. Essa é uma das cruzadas, a que mostrou ali no vídeo, é um pouco mais antiga, né? E essa passou a ser utilizada a partir dos 400 anos de São Paulo, em 1954. Nossa, e ela é linda, né? Ela é confeccionada em quê? Qual material? Ela é latão, né? Latão. E ela recebe esse tom dourado, né? Para imitar uma chave de ouro, né? E ela é grande, né? Ela é grande, ela é grande. O tamanho que ela tem? Posso pegar? Fica à vontade, ela tem uns 20 centímetros, mais ou menos. É pesada pra pouco, maciça. É pesada, é maciça, ela é maciça. E ela tem uma cruz aqui também, né? Olha que interessante. É uma cruz, né? Porque é um símbolo da cidade de São Paulo, porque a cidade foi fundada por jesuítas, né? Então, a cruz está presente desde que a cidade foi fundada, né? Nós temos atrás, explicando que é da cidade de São Paulo, em 1954, né? E na frente, o brasão da cidade, que passou a ser utilizado no século XX. Muito legal. Você trouxe dois outros símbolos aqui também, né? Trouxe, trouxe. Para a gente conhecer o que é. Trouxe, trouxe duas outras curiosidades. Será que eu vou conseguir fazer o que fizeram? Vamos tentar. É isso aí. Aí, consegui. Bom, isso aqui é um... posso pegar e te entregar. É uma espécie de um emblema, né? Um broche, né? Amigo da cidade? De amigo da cidade. Antigamente, haviam pessoas que se uniam, né? Pra cuidar da cidade mesmo, né? Hoje, nós temos as administrações regionais, as prefeituras que fazem isso. Mas quando não se tinha, era feito por moradores. Eles se reuniam num órgão chamado SACI, Sociedade Amigos da Cidade. E daí saíram os clubes de bairro, organizações de bairro, onde eles se juntavam e vigiavam calçadas quebradas, ruas com buraco, fiação com problema, iluminação queimada. E eles tinham esse distintivo. Era como se fossem uns xerifes, assim. Era o xerife urbano, exatamente. Eles andavam com isso e podiam se identificar pra autoridade policial, pra dizer, olha, eu quero reportar um buraco quebrado. E fazer as denúncias. Isso, isso começou mais ou menos na época do prefeito Prestes Maia e continuou até mais ou menos... Que época? Qual foi o ano? Década de 40, né? No início da década de 40. Que legal. Continuou até mais ou menos 1968. Muito, que pena que caiu em desuso isso, né, gente? Mas eu acho que o nosso papel de cidadão, através desse símbolo aqui, é bom que a gente reviva isso, né? E faça a nossa parte. Exatamente. Zelando pela nossa cidade. E aqui a gente tem o quê? Nós temos um livrinho, cartão postal. Livrinho, cartão postal? É, também. Gente, que mimo, que coisa linda. Dos 400 de São Paulo. E se você abrir, você vai ver que é um álbum fotográfico. Pode abrir. Deixa eu ver. Gente, ele é muito piquitico. Bem pequeno. Vai abrindo e que ele... Ai, que demais. Olha aqui, Museu do Ipiranga, né? Museu do Ipiranga. Você pode estendê-lo. Ah, e ele abre assim, ó. Deixa eu ver. Ele abre, exatamente. Ai, gente, é tão delicado. E quantos anos ele tem? Eu tenho medo de pegar essas coisas. Ele é de 1954 também. Que legal. Uau, deixa eu acabar de abrir aqui. Atrás tem a explicação do ponto turístico, né? Ah. E na frente é a fotografia. Gente, que bonitinho. Que incrível. Aí tem os principais pontos. Exatamente. Tem os principais pontos da cidade. Vista Parcial do Vale do Agabaú, Verduto do Chá. Olha que legal. Monumento das Monções. Lindo. Pera que não se venda mais, porque é uma... Exatamente. São Paulo é uma cidade que não investe em souvenirs. Você vê muito pouco souvenir à venda na cidade, principalmente nesse aspecto. Vende-se só camisetas, né? Mas esses itens hoje são altamente colecionáveis e são vendidos... E como é que você tem acesso a eles? Eles são seus? Olha, são do nosso instituto. É muito garimpo pela internet. A chave da cidade, por exemplo, eu a encontrei em Dearborn, uma cidade de Michigan, né? Numa viagem nossa lá, nós encontramos pela internet... Curioso, não estava nem aqui. Não estava nem aqui. Legal. E aí nós estamos tentando levantar quem foi, o americano, né? Que ganhou a chave da cidade e levou para lá. Mas ainda não conseguimos descobrir. Tá. Porque a pesquisa é bem extensa. Bom que você conseguiu resgatar e trouxe para a gente continuar mantendo a nossa história viva, né? Exatamente. Vai continuar com a história viva aqui conosco. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada por compartilhar com a gente, por trazer esses itens que eu prezo muito, que eu acho que a gente nunca pode deixar de observar a nossa história, pegar os exemplos do passado e colocar ao máximo o que tiver de bom no presente também, né? Exatamente. Exatamente. Douglas Nascimento, jornalista e editor-chefe do site São Paulo Antiga. Vou deixar o site para você conhecer mais, curiosidades da cidade, histórias boas de serem compartilhadas, sãopaulantiga.com.br. Muito obrigada pela presença. Até a próxima, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.